O cantor, compositor, arranjador e instrumentista soteropolitano Giovanni Cidreira é um dos nomes mais inventivos da cena musical brasileira contemporânea. Gil explora diferentes sonoridades, tendo como base um híbrido de rock contemporâneo com claras influências da música popular brasileira dos anos 70 e sonoridades contemporâneas das mais diversas localidades. Seu trabalho, essencialmente autobiográfico, dialoga diretamente com a literatura, o audiovisual e as artes visuais, mesclando os elementos culturais diversificados que compõem o seu repertório. Nascido em Salvador, Giovanni Cidreira iniciou a sua carreira musical em 2006 como vocalista da banda soteropolitana Velotroz. Em 2014, lançou seu primeiro EP solo, que levou o seu nome, e em 2017, já morando em São Paulo, lançou pela Natura Musical o álbum Japanese Food, com canções que compunha desde os 14 anos. Em 2019, o EP Mixtake, produzido por Benke Ferraz, inaugurou uma nova fase com estética mais eletrônica e o codinome Gil. No ano seguinte, vieram dois discos em parceria, um com a cantora, compositora, instrumentista e produtora musical baiana Josiara e outro com o artista e produtor Mahal Pitta. Em 2021, após uma visita à Valéria, o bairro periférico em que cresceu em Salvador, e uma conversa com a sua mãe sobre as habilidades invisibilizadas por uma estrutura racista, Gil teve a ideia de lançar o seu mais recente álbum, Nebulosa Baby. Junto com o disco, lançou um álbum visual belíssimo e uma websérie que realça a ancestralidade periférica e nordestina do músico, traçada por meio de uma perspectiva afrofuturista. Segundo Giovanni, o nome Nebulosa descreve a sensação de uma nuvem densa sobre a gente, que deixa a coisa meio turva, menos palpável e aumenta a superficialidade, mas também é essa força que faz a gente feliz. Vitrine Nova Brasil, com Lívia Nola. Olá, eu sou Lívia Nola e esse é o Vitrine, um programa da Nova Brasil em que a gente te apresenta as novidades da música popular brasileira contemporânea. Nomes que se você que gosta de música e ainda não conhece, precisa conhecer. nomes que estão dando o que falar e que merecem uma escuta atenta de vocês, ouvintes. E hoje eu tenho um prazer imenso de receber aqui no Vitrine o cantor, compositor, produtor, arranjador, instrumentista, soteropolitano Giovanni Cidreira. Bem-vindo ao Vitrine. Eu que agradeço por esse espaço aqui. Estou muito feliz de estar aqui. Todo mundo vai ouvir um bocado de conversa maluca, um bocado de verdade também. Pô, estou só você dizer que sou muita gente boa também. Muita gente boa também. Mas isso os ouvintes vão perceber ao longo do nosso papo. Gil, eu posso te chamar de Gil? Porque você já me contou que os íntimos, os amigos te chamam de Gil. Isso, meus amigos me chamam de Gil e me chamam de Giovanni também. Eu não gosto, não gostava muito desse apelido Gil, mas apegou tanto que até coloquei o nome do meu último disco. Usei esse nome como um desenho, uma coisa muito estética que eu achava que imprimia legal, mas era um apelido de colégio, de faculdade. Claro, eu vou falar desde o início lá de 2006, quando você começou como vocalista da banda Velotrosa, até os singles que você acabou de lançar em 2023. Agora você acabou de lançar um single junto com o Russo Passapucia e a Amelie. A gente vai falar também de dois lados. Mas eu queria, já que a gente falou da sua mãe, e eu queria pular já para o seu último álbum lançado, que foi o Nebulosa Baby, que a gente falou agora. Porque você conta que a ideia do álbum partiu de uma conversa com a sua mãe quando você foi visitar a sua família na Bahia, em Salvador. E aí que vocês conversaram, e ela falou que família é onde você é livre para ser quem você é, para ser quem você pode ser e dar o que você pode dar. E que você, a partir dessa conversa, vocês falando sobre as habilidades invisibilizadas e apagadas propositalmente por essa estrutura racista em que a gente vive, você queria fazer um disco para prestar atenção, para falar dessas habilidades do povo negro, do povo periférico, não deixar que fossem apagadas. E aí surgiu a ideia de fazer Nebulosa Baby, que vem com um álbum visual maravilhoso também, muito lindo, belíssimo. E depois uma websérie que, gente, assistam a websérie, porque você conta, foi na websérie que eu vi você contando essa história. E você busca nesse disco realmente reforçar, realçar essa ancestralidade que muitas vezes é apagada? Para quem cresceu nos anos 90, como eu, as leis, todas as modificações que a gente teve sociais no Brasil e tudo, era muito diferente, era muito difícil para mim, pensando agora, crescer o que cresci. E fui inserido também no meio, mesmo da música, um meio de classe média alta, de gente branca, porque a maioria dos artistas, a maioria das pessoas, são essas pessoas. A concentração da grana, por isso que eu estou em São Paulo. Isso, para mim, durante um tempo, foi uma coisa que eu nunca liguei, entre aspas, entendeu? Eu sempre passei assim, eu não tinha tido essa consciência exatamente. Porque a sobrevivência, onde você está sobrevivendo, você ter que estar ali, a responsabilidade que eu tenho com as pessoas de lá, com meus amigos de lá de Valéria, muitos foram mortos, muitos estão, sabe? É muito maior do que, às vezes, do que você ficar pensando. Mas eu comecei a pensar para quem eu estava fazendo a minha música, entendeu? Foi a primeira vez a parte da Nebulosa Baby, para quem eu estava fazendo. Porque é muito importante que eu faça a música para quem quiser ouvir, para as pessoas que querem se entreter, para dançar e para chorar. Mas eu fiquei pensando, e como eu, numa sala de aula em Valéria, de 50 alunos, 50 alunos, eu ouvi uma coisa que um professor meu, uma professora minha disse, que modificaram a minha vida. Um telefonema, às vezes, que um professor de teatro dá para um amigo meu, e que ele estava indo para a boca de fumo, ele falou, nem sabia o que era teatro, nem sabia que existia escola de teatro, isso modificou, eu vi, modificaram realidades. E eu fiquei pensando que eu podia fazer isso com a minha música. Eu fiquei interessado que as pessoas de Valéria, as pessoas da periferia, elas também ouvissem isso, entendessem que existe outro caminho, entendeu? Existem outras saídas, existe um mundo de possibilidades, e a gente tem muita potência, a gente tem um talento incrível, a gente é muito competente, muito mais do que muita gente que eu vejo, que está aí, está atuando, está fazendo as coisas. E eu fiquei pensando nisso. Eu queria que estivesse, independente da linguagem, eu sei que a minha música não tem uma linguagem muito palpável, em alguns lugares, mas eu entendi que essas pessoas, se elas pudessem ouvir, elas entenderiam exatamente. Eu comecei a fazer Nebulosa Baby a partir disso, e pensando nisso que você falou, pensando em deixar muito claro, principalmente nos filmes, web-série, no álbum visual, essas nossas tecnologias ancestrais, porque a gente, para atravessar tudo o que a gente atravessa, claro que a gente tem uma sabedoria, claro que a gente tem uma força, entendeu? Que são coisas que parecem que são intuições, ou que muito tempo eu achei que era maluquice, mas depois que eu descobri o Candomblé, depois que eu descobri uma série de coisas, eu vi que são coisas que nos acompanham, e são ferramentas mesmo que a gente tem que prestar atenção, porque foram apagadas por pessoas que também descobriram que eram muito poderosas, entendeu? E eu acho que Nebulosa Baby passa por isso tudo. É o encontro, é o meu encontro com essa minha negritude, entendeu? E com a minha galera. Por isso que eu fiz Joias, a música que está em Nebulosa Baby. Fiz pensando no que minha mãe falou, e pensando no que meu primo Felipe falou para mim, de fazer uma coisa que fosse uma oração, independente de qualquer coisa, de como fosse ecoar, e é engraçado, porque quando você faz as coisas com verdade, as coisas, elas voltam. Eu lancei esse disco na pandemia, e achei muito que esse disco devia ter chegado em lugares que não chegou, mas eu não fiquei em crise, porque eu comecei a receber, e recebo telefonemas, recebo mensagens de meninas, de menino de GQ, de Valéria, e me dizendo, pô, eu sou igual a você, agora eu sou, agora eu entendi, sabe? E eu falei, pronto, consegui, nesse sentido, eu acho que eu cresci no ambiente, assim, que arte e educação não fosse uma coisa muito legal para mim, porque parece uma coisa muito pomposa e acadêmica, eu fui contra a academia durante muito tempo, lugares que a gente acha que não são nossos, que colocam para a gente que não são nossos. você não pode ocupar. Isso. mas eu acho que... eu esqueci do que eu estava falando agora, porque eu falei da academia. Não, porque você falou que você achou que esse disco poderia chegar em lugares muito maiores, e poderia mesmo também, acho, mas chegou em lugares que você se viu ali representando, né, outras pessoas que escutaram, meninos e meninas, de comunidades, de periferia. E aí, para mim, ficou muito confortável nesse sentido, né, quando eu estava falando de arte e educação, lembrei, porque eu achava que esse tipo de coisa, academia e tal, não fosse uma coisa muito... que eu devia se ligar, que é uma besteira. Agora, eu entendi, a gente tem que falar, eu acho que o mais importante para mim hoje, inclusive, é isso, eu não quero fazer nada com nenhum festival, com nenhum programa, com nada, que não queira dialogar e pensar no que eu estou dizendo aqui, que é um negócio de construir realidade diferente mesmo. A gente só vai conseguir realmente mudar as coisas, não só, é quando o juiz foi eu, entendeu? Quando quem decide. É, então eu tiver passado por um mínimo de experiência que se tem que ter para decidir as coisas, né? E no disco todo, porque você colocou esse nome de nebulosa para falar mesmo de uma, talvez uma nuvem, algo que esteja sobre nós, assim, mas você também fala de coisas muito solares. Sim, esse nome é meio parecido com o japonês de Fuji no sentido do contraste, do antítese da coisa, nesse eu pensei exatamente nisso, a sombra e o sol, o pântano e a coisa, a claridade, e eu pensei nesse negócio do nebulosa, baby, brincando de novo com o nome do que seria sério, mas uma coisa que estivesse nascendo, uma coisa em inglês, uma coisa meio nonsense também, que traz esse nome, mas tem essa coisa com certeza de estar lidando com essas duas atividades, atmosfera, essas duas energias, né? Eu acho que é como o mundo é, como o Brasil estava passando aquele momento e durou muito tempo, eu sentia isso, todos nós sentíamos, eu lembro quando a gente estava gravando o Red Bull, eu lembro de Michel Temer, eu lembro daquela palhaçada toda, e depois o Bolsonaro, então a gente estava nesse negócio, entendeu? Essa nuvem negra passando sobre a gente, mas ainda tinha muita energia, e tinha muita coisa a ser contada, entendeu? E você fala muito sobre a Bahia e sobre um Brasil muito bonito que existe lá, né? Isso, é o Brasil que a gente tem que olhar, a gente tem que olhar, é sobre o que a gente quer, que existe, entendeu? É dar atenção, eu vejo outras pessoas buscando uma série de coisas para se encontrar, e... Aliás, um Brasil que salvou o Brasil, né? Exatamente, que sempre salvou o Brasil, né? Sempre, de várias formas, com a arte, com a coisa toda, e mais uma vez, é para a gente olhar para esse negócio, assim, prestar atenção nesse negócio, porque é o que a gente é, se a gente entendesse que o Brasil realmente é essa mistura, esse povo novo, não tem nada a ver com a Europa, com nada a ver com a velhice do mundo velho, um povo novo, entendeu? Que não é índio, que não é isso, que não é nada, que é uma coisa nova, um Brasil, mas isso vai demorar muito, mas se a gente entendesse isso, a gente dominava, a gente não precisava nem de ninguém mais, entendeu? Um dia que o Brasil entender isso, vai ser maravilhoso, a gente vai conseguir ter essa consciência que todo mundo quer mesmo, aí seria brilhante, seria um povo que pudesse, estaria apontando, se se colocar como na história é, um povo que veio depois, o que vem depois, ele tem possibilidade de olhar para trás e de dizer, isso aqui, isso não me pertence, isso aqui eu quero fazer. A gente tem muita dificuldade ainda com as coisas que foram massacradas, as coisas que foram roubadas da gente, dessa essência, disso que a gente tem que resgatar de novo, entendeu? A ligação com a terra, a estrela, todas essas coisas, são coisas que são fundamentais, fazem parte da nossa vida, são tecnologias que a gente prestar atenção, talvez a gente tivesse um pouco mais um passo à frente das coisas. Por isso que você fala tanto desse afrofuturismo mesmo, de você olhar para um futuro que existe, que é possível, e você fala muito de você nunca esquecer de onde você veio e qual é a sua missão, e você acha que a sua missão está nisso, que você acabou de falar, de mostrar esse Brasil bonito? Eu acho que eu sou uma ferramenta, entendeu? Uma ferramenta para um tipo de pensamento, assim como o Russo é, sabe? Assim como o Vandal é, assim como a Alice é. Acho que a gente, nós somos só, tipo assim, repórter, porta-voz de um, de um pensamento, entendeu? que circula do que as pessoas sentem também, sabe? E eu, que sou uma pessoa de Valéria, eu poderia estar num lugar de buscar uma coisa mais pomposa ou de um MPB, do negócio, eu poderia não falar disso porque me magoa muito, eu decidi falar dessas coisas, decidi ser o que eu quero ser exatamente, porque eu estou buscando esses lugares, acho que todos nós buscamos esses lugares, os lugares que não existem, entendeu? Eu quero ser eu sem ter que explicar nada disso, eu gostaria muito de não ter que falar que eu sou preto, eu gostaria muito de falar que eu passei fome, eu gostaria muito de não falar porque isso me dói também, isso não é uma coisa bonita, eu não quero ser herói, ninguém quer mais que ser herói, entendeu? O herói brasileiro, ele morre todo dia, mas a gente ainda precisa passar por isso, eu queria na verdade estar em outro lugar. Você queria só existir, estar fazendo sua música? Eu queria chegar e tocar e fazer minha música, como vários amigos meus brancos chegam e falam, não precisam explicar nada, entendeu? Mas como eu disse, eu sou ainda uma representação de uma coisa, que é difícil para algumas pessoas lerem e por isso eu acho que a minha missão é expressar isso, expressar esse Brasil, essa coisa que existe, que nem uma coisa nem outra, a outra é uma coisa nova. E você, como você fala, você é eles, né? Você é esses meninos que estão te escutando lá em Valéria ou em outras cidades periféricas pelo Brasil? Eu estava ali, né? Eu podia estar ali, agora. Bora. Bora. Legenda Adriana Zanotto